Pronome oblíquo? Pronome oblíquo. Convidaram-nos. E a letra A é qual? Letra A, pronome possessivo. Indica posse. Meus. Letra B, alguém respondeu aí. Pronome oblíquo, certo. Nós é complemento do verbo. Convidaram-nos. Pronome oblíquo. Letra C, vossa excelência fez um discurso ao vivo. Vossa excelência, pronome de tratamento. E por último, letra D, eles viajaram ontem. Pessoal do caso reto. Pessoal do caso reto. Muito bem, agora eu vou colocar as respostas aqui no chat. Então, letra A, pronome possessivo. Indica posse. Letra B, pronome oblíquo. Que é um complemento verbal. Letra C, pronome de tratamento. Indica formalidade, né? E letra D, pronome pessoal do caso reto. Indica a pessoa do discurso. Eu, tu, ele, nós, nós, eles. Muito bem, Davi. Então, pessoal, por hoje é só. As respostas estão no chat. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Não, tem certeza? Sim. Então tá, ó. Beijo pra vocês. Bom dia e até a semana. Tchau. Tchau. Tchau, tia. Beijo. Pensa bem no nome do bebê. Tá bom, beijo. O nome mais bonito possível é da Vítia. Tá bom. É bonito sim. Beijo.